A equipe da Polícia Militar da cidade de Altamira apresentou já nas primeiras horas da tarde dessa segunda-feira o Denis Pinto e o Anderson da Silva. De acordo com informações, essa dupla teria aí furtado uma motocicleta ali naquela cidade, uma bis. A informação é que a motocicleta estava lá na frente do dono, da residência do dono da motocicleta, os dois iam passando lá na hora e acabaram furtando a motocicleta, saíram empurrando aí a motocicleta no meio da rua. A guarnição da Polícia Militar da cidade de Altamira, inclusive a viatura, já se encontra aqui no local e a nossa equipe da TV Difusora conversou com o Denis e também com o Anderson, que falaram a respeito dessa situação. Demos cachaça para desgraça aí, misturamos aí, saímos dois na rua aí, aí uma moto no meio da porta, na porta aí, pegamos e... Estava lá, de bobeira. É, aí saímos arrastando ela aí. De que jeito era a moto lá, Denis? Era uma... uma bis, parece. Estava muito doido de cachaça aí. É. Aí ia pôr, bora roubar essa moto aí, bater ideia e tal. Pô. E agora, Denis? É, agora não, tem que pagar aí o que nós fizemos. Quem teve a ideia? Foi tu ou foi o antes aí? Pai o início, sei, eu sei que nós chegamos, pegamos, nós estávamos doidos que saíram o diabo de cachaça. Fizem a ligação direto, Fê? Não, ligamos não. Estão empurrando? Estão empurrando mesmo. Estão empurrando. Não, ligamos também. Fiz lá. Fiz lá, não sei se você está em costas. Eu estou de Pindaré. Pindaré, you want? Não, não é. Agora é de puxar essa bronca aí. Fique que cachaça. É. Sim. Demais. Ó, repatei o bacabau. Não é. Olha a água aí, que o Romarinho está dando. E tu, Anderson, quer falar o quê? Quer falar alguma coisa? Não, não tem nada para falar, não. Foi isso aí mesmo aí que o Dênis falou, né? Foi. Quem teve a ideia? Foi tu ou foi o Dênis? Foi, não sei não. Nós comitimos esse erro aí. Nossa, muito doido. Tá lá, viu? É. Tá lá, viu? E agora puxar esse veneno aí, né? Ficar numa motinha velha, viu? Eu trabalho de ajudar o proquê, só tudo. Bota o que eu faço. Bota o trampo aí, tu tá puxando. Hum. É. Oh, é. Ficar na motinha velha, também. E aí E aí E aí E aí Obrigado.